O que que vai ser os caras aí? Sonho! É desse chance, é tudo que eu vou dizer Ó, ó Vai dar cura, eu te estraçalho Ó, é rimando na moral, eu te estraçalho Vendo MC merda igual você, me pergunto, por que eu batalho? Caralho, mano, cê é horrível Cê vai tentar me ganhar, mas isso vai se tornar inadmissível Porque primeiramente você não é um MC incrível E mesmo que você tente mil anos, você nunca aqui vai chegar no meu nível Porque você é fraco E agora meu amigo é rimando, isso é um fato Eu não tô cantando pra apelar seu saco É pra ver como que assim ainda me destaco Pra você ver, olha só a verdade Eu canto porque eu provo que eu te ganho na sua modalidade E é por isso que eu te mato Eu faço agora rimando, moleque, cê sabe que eu escrevo até o plano de assassinato Cê nunca e você pode tentar me ganhar Só que pra isso, meu amigo, por mil anos cê vai tentar Na minha modalidade Na minha modalidade É na minha modalidade CKU Desafinou o puff E o na caça acabou Pra você ver como é que eu rindo Eu vou chegando de jogar de matona no sapatinho Aí, tô no sapatinho Pra você ver como MC aqui é muito construtivo Sabe porquê? É só o início Ficou puto porque essa montazém preferiu aqui o Maurício Cusão Vou te matar Eu chego mandando bagulho, mas agora a mulher é tipo nego, toma pra tu assimilar Sabe porquê? Minha rima de nota Acabou na caça Porque o choice é o bosta E o samurai vazou E se cagou Se liga no bagulho que eu mimo com o amor Sabe porquê? Eu vou além Chase é o caralho É o come do Eminem Imitando uma rima do cara Mandando uma decorada Por isso que eu chego mandando A rima rara E você fica puto Não vou além Samurai Teu corte não tá indo bem É trem off, né? É trem off, aí Aí, aí Aí Se não é da trem off, voa adiante Claro, porque é viadinho Não entra na minha gangue Sabe porquê? Minha rima não para É viadinho porque eu não tenho o mínimo de penteio na cara Aí Por isso que eu te mato Eu vou chegando e eu te mato Não me improvisado Sabe porquê? Se eu te gasto Esse é o movimento De você pelando o meu saco E somente por aqui Eu vou chegando e eu sou a série MC Na minha modalidade CDG de Tube Que fui humilhado ontem à noite Perante o Google Tube, pessoal Você lembra dessa batalha? Enquanto eu humilhava até a outra namorada? Sabe porquê? Minha rima não fora Pela questione sempre a massa Os otários do antigo na caça Aí Eu vou além Se você quiser eu destruo a chota da sua mina também Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Meu parceiro Você não é homem Você não destrói nem a chota da sua mina A da sua mina quem destrói é a Johnny Paralho É só ele Ele é só no parceiro Ele é só no parceiro de fogo Que se é só na Marseillope LGBT Ainda não Só pro hashtag Sentado e menor Na rimel em Brasilei Aí Calma na moral Você vem rimando só que foge do instrumental Só fala putaria Só fala putaria Menor Você sabe que você não tem sabedoria Sabe porquê? Menor Diz que eu tava no RedTube E você que tem a porra de um monte de negão no teu fã-clube Calma na moral Porra A gente se solta E agora a nossa bola É só minha revolta Última rima Eu saí do na caça Mesmo sozinho Solo na Versus Eu vou causar sua desgraça Calma na Versus Terceiro 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 Ninguém vive o terceiro direito E a gente não dá terceiro MC Júice MC P Você tá na casa De São Gonçalo Júice É o mais De São Gonçalo É o mais Nérico De São Gonçalo Vamos lá Apaziada Sem mais delongas Marulho Para quem gostou Mais da rima Da MC Coz Pai Luque gostou Da rima Da MC Pelé Gerão Lamassa Lamacita Barulho Para quem quer Terceiro round Legenda Mas Marc Eles Ferreiro Velo Cruz Velo Aparei ati Na Rap E aí, meu mano, só uma ideia, aí, cê assustou a plateia Só que meu mano, olha só, cê caô, ele assustou a plateia Cê rimou a plateia de sacra Se ligar no papo que eu tô no PCD Pau no puto mundo, fico mudo Igual minha TV, aí, você tem que se gastar no seu pastinho Claro que fico mudo, você é tão pedido Aí, meu mano, olha só, eu tô falando, falou de TV Porque eu comi tua mina, ela foi e tá voltando Olha, meu mano, é drogadilho Na sua vida, eu vi de ti Amorau, cê sai sexo analfa Eu no filme coloco a tua prima e vou se assistir no canal E aí, meu mano, cê fala de filme, pô, Lu Olha só como você só desagradou, aí, meu mano Olha, eu tô aqui na linha, tamanho tão esplanado A coisa pra Bruna, sufici Amor, fica tranquilo, eu vou te falar Esse cuzão nunca mais vai conseguir te beijar Aí, mano, olha só, na moral, olha só, quando cê já foi, não vou beijar Tu quer, quer, deixa, 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 deixa Aí, calma, 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 tô falando em disso Olha só, sua prima é forte, então tá atacando o merimbinho Então se liga lá, pô, pô Faz pegada com esse cara, é mó cuzão Ó, 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 você é um chapota, sua mina pra fofoca Mas eu sou tipo um choque, é o que me dá piroca Não manda bem, só te faço uma pergunta, meu mano, fala quem Olha só, fala quem Eu tenho uma mina no meu lado e você que mina nesse planeta eu lutei Então deixa eu falar aqui, seu roboto Pega o mago desse cara, ele é um retardado Pega o mago da sua, porra Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Acabou, acabou a batalha, acabou a batalha É assim, vai lá lá lá, não Deixa aí Deixa eu votar, deixa eu votar Deixa eu votar, deixa eu votar, se vai falar Aí, 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 aí Segura o beat Vamos resolver Segura o beat MC Choice, MC Pelé Só pode rever o campeão dessa batalha Vamos ver o que vai jogar o que vai jogar no que vai jogar no que vai jogar no MC Choice Vamos embora MC Pelé MC Pelé MC Choice MC Pelé classificado para a próxima fase